Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de GTA Online Lembrando, galera, que eu tô meio sumido aqui porque eu tava meio adoentado Mas estamos de volta aí, mano, passando por dificuldade aqui na saúde Mas então já convido você deixar aquele likezão aí pra fortalecer o canal aqui e o vídeo, beleza? Galerinha, vocês viram aí que chegou bastante novidade legal Entre as novidades está aí a chegada do táxi e da estampa do táxi, né, mano? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui qual que é o táxi que chegou, tá? É o carro, né, que chegou aqui, é um carro novo Eu já comprei ele, eu comprei ele na saúde de San Andres, ali na loja que tem bem ali, naquela esquina Perto ali da Amuletion, né, tem uma loja ali E eu comprei esse carro lá, mano, e ele já vem com uma tunagem muito da hora Mas a gente vai estar melhorando essa tunagem, colocando a tunagem do táxi nele, né, mano? Que vai ficar muito da hora Eu vou estar puxando ele aqui Eu comprei ele tá aqui, que é esse Broadway, tá? Já vai estar chegando aqui E eu vou estar mostrando pra vocês ele aqui E galerinha, até que tá mais ou menos, né? Mas eu vou testar ele Ó, ele vem com essa tunagem que tá ali, ó, que chegou aqui Vou estar mostrando aqui pra vocês que essa tunagem tá muito bacana, mano Mas eu vou estar mudando pra tunagem do táxi Ela vem com essa aqui, depois eu vou comprar um outro carro desse Eu gosto de guardar eles com as tunagens original, mano Olha só que carro da hora Essa tunagem que já veio nesse carro aqui, né? Mas a gente vai estar tunando ele melhor ainda Pra isso a gente vai estar indo ali na oficina Falando nisso, galera, o que chegou aqui na loja aqui do Simeon, cara Tem uns carros aqui com umas tunagens muito da hora Faz um tempo que eu não entrava aqui no GTA online E eu vou passar aqui rapidão só pra mostrar pra vocês aqui esses carros Caso você ainda não tenha entrado no GTA, talvez você não tenha visto, né? Talvez você também esteja assim como eu, sem tempo Olha lá Olha que carros da hora, mano, que tá aqui Com um precinho bacana Até que ele sai mais barato, porque ele já vem tunado, né? Olha só esse aqui, mano Esse aqui é o Peyote Gazer Olha como ele já vem da hora, mano Bem tunado Tem esse aqui Esse aqui tá vindo um clássico, né? Olha esse outro aqui, ó O Entini Como é? É o Entiti MT Também vem tunado Olha aqui, da hora E aqui esse é o que eu comprei Tá? Aqui é o Broder Que já vem com essa tunagem Mas a gente vai estar trocando a estampa Colocando a estampa de táxi E também tem esse aqui Tá? Que é o Roosevelt Valor Valor, né? Bonitão também Então chegou esses carros aqui Vamos lá então na mecânica Pra gente estar trocando a tunagem Colocando a nossa tunagem de táxi Ó, já tô com a minha roupinha aqui de táxi Olha a minha camiseta aqui, bonita, hein? Haha, maluco Brinca Brinca com nós Vamos lá na mecânica ali Eu acho que nessa mecânica que tem ali atrás Eu acho que talvez vai dar de mexer nele ali Senão a gente vai ter que ir em outra mecânica Pra tá fazendo a tunagem Colocando aí a estampa Colocando as coisas bem bacanas Deixa eu desligar aqui o rádio aqui E vamos lá então Ó, tem aqui essa mecânica aqui Não sei se vai tá funcionando Pra tunar esse carro Aqui na Los Santos Custom daqui, mano Não sei se vai tá funcionando Vou checar aqui e vou ver Como eu disse Olha essa moto aqui, mano Oxi O que essa moto tá fazendo aqui, cara? Ó Bonitona, hein? Já tunada Caraca, não sabia que spawnava a moto aqui, não Beleza Bora lá, então Vamos lá, então Tentar tunar esse carrão aqui Deixar a moto aí Não sei se ele tuna nessa oficina aqui Não tuna aqui na Bennis, não É Bennis? Pensei que era Los Santos Custom, mas não é Bennis Então a gente vai ter que ir em outra mecânica, beleza? Então vamos lá Na oficina que tem aqui mais perto Deixa eu ver onde é que tem aqui Uma mais pertence aqui Da Los Santos Custom É Los Santos, não Bennis, né? A mais próxima que vai ter, cara Caraca, meu bom Tô bem ruim de De mapa, mano Tô horrível Não tô sabendo fazer mais nada aqui no GTA, galera Tem que voltar a jogar aí Galera que quiser jogar com nós aí Comigo aí Pra dar aquela força aí Só deixar O seu ID aí Lembrando que eu jogo no PC Beleza? Mano Não faço a mínima ideia Onde é que eu tenho que ir aqui, velho Eu vou pelo mapa Procurando ali, velho Não vou demorar pra caramba Pra achar algum lugar Pra ir tunar esse carro Então eu vou manualmente aqui Manualmente eu já sei mais ou menos Onde que eu tenho que ir Tá? Ali na frente eu acho que tem uma oficina Lá na frente lá Vou ter que entrar nessa próxima aqui Se eu não me engano Acho que é Lá no showroom Lá do Showroom não No evento de carros Acho que lá tem Lá tem uma oficina Que dá de tunar Só que eu não tô sabendo É chegar lá, cara Eu acho que é pra cá, mano Eu tô voltando pra praça, cara Voltei pra praça Eu tô enrolado, mano Vamos aqui Tem uma mecânica ali Fiquei tonto, galera Tô passando mal ainda aqui Vamos lá Vamos ver se eu acho aqui Uma oficina pra gente dar uma tunada Nesse carro aqui Belezinha, ok? Já deixa aquele like Comenta aí o que você achou desse carro Como tá? Será que ele tá bom? Será que não tá? Tô gravando o vídeo à noite Né? Aqui dentro do jogo à noite Não sei se vai ficar legal aí Porque normalmente a gente grava A maioria do pessoal quando grava vídeo de GTA Grava durante o dia Né? Dentro do jogo Que é o mais bonito pra ver Mas eu vou gravar à noite Porque eu sou ouvido ali Cara, nada a ver uma coisa com a outra Mas vamos lá O que tá acontecendo com ela agora? Muito bem Vamos ver o que tem aqui de tunagem Né? Começar pela estampa Pra você adquirir a estampa Você precisa fazer 50 corridas do táxi Tá? Eu já fiz essas 50 Já contou as minhas Então vou ver se tem aqui A estampa já do táxi aqui Tá? Vamos ver aqui O Classic Velho Aqui, tá? Dá o 26 mil, mano Já vou meter ela aqui Olha que da hora E aí agora Com a estampa aqui Ó, tem essas duas aqui, né? Que é aquelas que vem lá Tem essa aqui, ó Que é um roxo intenso lá em cima Essa aqui é muito top A vintage E é do táxi, né? Vou deixar do táxi mesmo Vou fazer o básico aqui nessa tunagem Tá? Eu vi um retrovisor Que eu achei legal Que é tipo um ventiladorzinho, cara Deixa eu ver se tem aqui Não sei se é nessa daqui, mano Não sei onde que vem aquilo ali Bem, vamos na ordem Vamos aqui no item 1 Blindagem Então vou pôr lataria Acabamento Olha lá Põe uma outra linhazinha ali Do lado da faixa Tem o acabamento intermediário Que ele coloca as duas linhas ali em cima E duas aqui embaixo Tem também acabamento completo Que são quatro linhas na parte de baixo Esse aqui, meu Rod Hort Ele tira toda essa lataria Pra deixar exposto o motor Rod Norte Acabamento Ele tira a lataria Mas deixa ali As linhasinhas laterais, certo? Então vou deixar ele padrão aqui Talvez eu coloque esse acabamento aqui Que eu achei legal Essas duas linhas ali Em volta da faixa Achei bacana Freio, não vou mexer Para-choques Para-choques dianteiro Vamos ver Tá aqui o padrão Sem para-choques Barra É, lâmina Esse lâmina Eu acho que fica bem bonito Cara Tem o Rodster Bala Esse bala também é da hora Bala potente Mais linda, hein? Vou meter esse bala potente aqui Que eu achei bem top Beleza? No traseiro Vou ter que pôr bala potente também Pra combinar com o da frente Né, cara? É lógico Vamos ver aqui no motor Não vou mexer Escapamento A gente tem aqui o original Que tá aqui saindo ali pra trás Ponta de titânio Anodizado Pontas cromadas Curto cromado Porra, esse curto cromado também tá Bacana É meio fechado o cano, cara Mas eu gostei do pontas de titânio Então vou meter o ponta de titânio Explosivos não Para-lamas A gente tem aqui Um capa Que cobre as rodas traseiras Com acabamento Acabamento completo Eu sei que vou deixar padrão Porque eu gosto de ver a roda No capô A gente tem o capô original Ah, tem o capô com acabamento Acabamento completo Que cria as linhas Ali na lateral Pra combinar com aquela outra Lá de trás Provavelmente vai ser essa Tem ventoína Ventoína filtro duplo Mano, ele tira tudo E mete só motosão Olha que lindo Mas como a gente tá montando um táxi Então vamos pôr Acabamento completo Aqui pra ficar bonitão Buzina não vou mexer Luzes Faróis Eu vou colocar só o channel mesmo Não vou mexer também Cor, nada Neon Acho que também não vou colocar neon Porque um táxi com neon Vai ficar parecendo Uma árvore de natal Previsão de roubo Já tem retrovisores Eu não achei Foi o do ventiladorzinho Que tem ali Talvez a gente não deva achar A placa é claro Vamos colocar a nossa plaquinha aqui Rapontes E amarelo no preto Porque um carro raro Tem que ter uma placa rara E assim fica mais bonito Pintura Essa cor que tá aí mesmo Acessórios no teto Tem esse Trenzão aqui Cooler Vintage Vintage Olha que louco E tem aqui Um outro aqui Que é mais diferenciado Esse aqui tá bem da hora Swamp Ele não mexe Ele mexe na tração do carro Não mexe em nada não Vou meter esse bagulho aqui Não sei pra que serve não Mas vai tá aí Se você souber pra que serve Comenta aí Suspensão Vamos deixar o carro na altura Ou vamos deixar ele lá embaixo Com medo da altura Vou deixar aqui no intermediário Transmissão Não vou mexer Turbo também Não vou mexer Viseiras Viseira clássica Olha que da hora Também temos essa outra aqui Parece uma abinha de boné Tem essa outra aqui Viseira de cargo E essa aqui Cara Fiquei na dúvida Entre a do bonézinho E essa aqui Acho que vou colocar Essa aqui Que tá bem da hora Vai ficar abusado Rodas Não vou mexer Vou deixar a roda padrão Janela É claro Que vamos dar aquela escurecida Daquele fumesão básico E não achei O ventiladorzinho Na porta Então O que que eu vou fazer Acessórios de teto Já tá ali Eu vou meter Aquele retrovisor O padrãozinho Ali ó Cadê eu achei Aqui o bala Cadê aqui o bala O bala Ficou bonitinho Não achei O retrovisor de É não achei não Então Essa é a tunagem Do meu táxi Táxi vintage Muito louco Mano É só Não sei se dá De trabalhar Com ele De táxi Desse jeito Eu acho Que não Eu acho Que talvez não dê Não é que nem um outro Táxi Lá Que você puxa Ele De trabalhar Ele é Mas é só De enfeite Isso aqui mesmo Mas ficou bonito Em cara Comenta aí Ficou ou não Ficou bonito Você já comprou Seu táxi Não comprou Ele tá saindo Vamos dar uma olhada Aqui O preço do táxi Você compra Na South San Andreas Tá Ele vai tá Aqui Deixa eu achar Onde é que ele tá Ele é Quatro portas Né Então Ele vai tá Por aqui Aqui Dinastia Esse aqui é o que tá lá Mas não compensa Você comprar os carros Por aqui Mas é você ir lá No showroom Aí comprar no showroom Que fica mais barato Tá Deixa eu achar Aqui ele Cadê Cadê Será que ele não vai ter aqui Será que vai ter só lá Na loja Esqueci de ver Ele é quatro portas mesmo Ah não Pô Ele é só duas portas Vamos lá Vamos voltar aqui South San Andreas Duas portas Cadê Que ele Também tem o Fusca Fusca também tá com uma estampa Bem bacana Ó Promoção aqui O payout de Geyser Que é aquele que tá lá Com showroom já tunado É melhor você comprar ele lá Por 523 E o preço é o mesmo Certo Aí vamos procurar aqui O outro Que é esse que eu tô usando Olha esse aqui Que da hora também Que a gente tá usando É parecido com esse Albany Hermes Também tá bem da hora Tá Deixa eu ver Cadê ele Meu God Cadê ele Me perdi É novecentos e poucos mil Que ele tá saindo Tá Novecentos e quarenta e dois Se eu não me engano Ué Não vai ter ele aqui não Ou eu já passei por ele E não tô vendo Cadê Cadê Declasse Tornado Ratgold Albany Hermes Mano Acho que eu já passei por ele E não vi Cara Então vamos ver Vamos ver Cadê aqui Xeon Payout Geyser Que é aquele lá Ahn Cara Ele não tá aqui não Então você vai ter que comprar ele lá Mesmo na loja lá Ser mais prático você comprar ele lá Cara Que eu acho que vai ser mais viável Do que você Procurar ele por aqui Porque por aqui eu não tô achando ele Deixa eu ver Se eu assistir aqui especial Não tá Luxo Ele também não vai estar Aqui ele não é luxuoso Off-road também ele não é E era pra estar aqui cara Vamos organizar por preço aqui Ele é Novecentos e poucos mil Novecentos e quarenta e dois Ruiz uma coisa assim Deixa eu achar aqui Onde é que tá aqui Os novecentos Novecentos e quarenta e cinco Não tem ele aqui não cara Não Ele não é legendário Será que ele é legendário Cara Tá aqui Vai desculpando galerinha Que eu sou meio perdido aqui Ele é legendário Tá aqui É novecentos e vinte e cinco mil Esse aqui Tá Mas lá ele turnado Já vai sair por novecentos e Quarenta e nove Novecentos e quarenta e dois Uma coisa assim Lá no show Então vamos lá Olha só mano Como ficou lindo ele Cara Com essa plaquinha em cima Ali de táxi Ficou mais bonito ainda Olha que lindo E aí galera O que vocês acharam? Valeu a pena? Não valeu? Tá bonito? Não tá? Cara Muito bonito mano Eu curti demais Eu curti muito mesmo ele Essa tonagem dele aqui Ficou bem da hora Vamos esperar aqui uma corrida Mentira Que esse aqui não dá De pegar corrida Mas vamos estacionar Aqui na praça Estilo RP Aí com essa minha roupite Aqui ainda Ficou bem da hora Olha lá E aí galera Tô um taxista Só não tava combinando Muito minha roupa Com um táxi Mas E aí? O que você achou? Deixa o like Valeu galerinha Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Se inscreve no canal Pra tá acompanhando Meus próximos vídeos Lembrando que eu tô fazendo lives No meu canal secundário Uma ponte de gameplay Tanto aqui no youtube Como na roxinha É só você procurar aí Que você vai tá achando aí O meu canal secundário O canal que eu faço lives Beleza? Então deixa o likezão Valeu Fui